Se liga galera, nesse vídeo aqui eu reuni os melhores momentos do torneio de Gart que eu organizei aqui no canal E nesse torneio os prêmios foram 400 reais pro primeiro colocado, 300 por segundo, 200 por terceiro E todos que finalizaram no top 10 o estratégia fortaleceu com bolsas de estudo, caneca, blusa, caderninho, bolsa do curso Enfim, foi muito maneiro, foram horas de torneio Ele já rolou faz um tempo também cara E eu só não tinha postado ele logo porque eu tava com preguiça de cortar e editar ele Mas tá aí, 4 horas de torneio resumidas em 13 minutos de vídeo Na primeira parte eu deixei as pérolas que aconteceram na Cal A segunda parte é a última partida do campeonato e o final é eu distribuindo os prêmios em dinheiro Espero que se divirtam, bora pro vídeo Manda aí, tá aparecendo no vídeo Fala aí rapaziadinha, tudo bem? Me chama Matheus, tenho 18 anos e nunca beijei na boca Pô mano, tô me sentindo muito cansado, calma aí Deixa eu dar uma relaxada Vai naquela cadeirinha sub Ai, ai, ai Tô muito cansado Acho que eu vou querer uma massagem na batata da perna e na ombar Ah, eu tenho certeza que ninguém da casa dele lá usa isso, moleque Tá lá parado já há 11 milhões de anos, certeza Se sua avó andasse, daria pra levar ela lá, né? Moleque, ele ia dar um trato na minha avó Ia ter que usar essa cadeira pra tirar todas as dores da coluna dela Mas aí sua avó tá dando no couro ainda A avó dá c**** de aleijadinha, mas dá pro gasto Gamba, é só tu brotar aqui Que a gente deixa você e ela sozinha E você vai ter duas horas pra fazer o que quiser com ela Preciso só de dois minutos que eu sou precoce Socorro Ai, na hora Ah, não Olha a avó dela aí, Guimbinhos, que tu não tava querendo Já fui Já fui, ainda é Ah, é ruim Final de semana que vem eu vou aí pra te dar um jeito Com a mata Você é esse gatinho É um amigo do Andrew É, muito prazer Eu vou levar ele aí na próxima vez que eu for encontrar c****, beleza? É, eu vou levar ele aí pra ele conversar com a senhora Não, mas aí você vai me levar e vai embora, né, pô? Eu vou ficar sozinho com ela Uma chupada nesse chibiu aí, vó Ô menino Tchau, vó Tchau, querido Rapaziada, eu cortei o cabelo, ó Mandei no chat ali, ó Vê se ficou bonito Comídia, ficou mídia Caraca, ela é mó gordo Olha o tamanho da chupada Não, não Eu não sou gordo não, viado Eu não sou gordo não, não sou gordo não Não, não, olha só a bochecha redonda aí, moleque Gatinho, quero ver teu tanquinho Deixa eu ver, meu filho, o tanquinho Já te falei Pessoalmente eu te mostro É maneiro ou tu acha feio? É maneiro ou acha feio Dentinho não é bonitinho Igual o seu, olha lá Já, 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 já se, já combina Já se combina Eu sei, eu sou um fato Pra você eu sou fácil até demais Ó, o grambois vai jantar, ó Ó, um bichinho a cavalo Eu adoro de mim, assim, molhinho, ó Eu gosto E de fazer amor, a senhora gosta? Eu gostei muito, né? Ela gostou? A senhora tá há quantos anos? Trinta anos? Trinta e dois Vou começar a partida aqui, rapaziada Já tá todo mundo aqui no final já Agora é sem gracinha Agora o bagulho é de verdade Vamos lá Beijo Tchau Bora, 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 bora Bora, 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 bora Vou puxar, hein Isso aí é mercado de ação, ó lá O candle verde, o candle vermelho Ah, é bagulho da Itália A bandeira da Itália, não é? Parece Caralho, eu sou treinado Que isso? Ah, é aquele negócio lá Não, não é burrito não, pô Ah, nossa É aquele bagulho Torre Eiffel Torre Eiffel, mano Bicho verde, é um sapo Só pode ser um sapo Mano, tem uma carroça ali Um bicho verde Que vai entrar no meio da carroça E tem gente acertando, mano Como? Atravessar Lancha Caralho, é aquele bagulho de Tá ligado? Sabe, sabe? Meu Deus, ninguém tá acertando O que? Não é isso? O cara botou e não é isso Não é grampiada essa porra Grampiada, eu Mano, o que é isso? Sanduíche Ó, Logan, você falou a resposta de topo, cara Mas não é sanduíche Lógico que não, viável Não cabe, não Ó, Jamile já voltou pro topo Mano, é o que eu falei Quem tem a oportunidade de desenhar E vê um bagulho fácil Penteio, penteio Olha aí, olha aí Tá vendo? Quem tem sorte de pegar um desenho fácil Desse sobe muito, mano O cara que tá desenhando é um desleixado, né, cara? Olha como ele desenha Tá desenhando no celular, pô Pelo, oi, tá ligando meu desenho Dedurar Pedar Boa, boa, galera Isso O cara tá feliz Boa, galera Isso, bora Salmonella Eucarionte, eucarionte Peste manioso Mesóclise Moleque, um bicho Que porra é essa? Mano, isso é uma formiga, eu acho, viado Com calda, não é formiga, mano Ah, entendi O que que é isso aí, pô Isso é carne Isso é a carne do bicho, mano Isso é a carne do bicho Bife, tá vendo? Caraca, porra Aí, depois que ele desenhou o bagulho Meu UQI Transcendeu Moleque, falta 40 pontos Pro Nagarix ganhar praticamente, hein Ó, Nagarix já acertando Filho, toma Esse Nagarix tá chitando Mano, tá chitado, velho Não tá, mano O cara, ele tava lá embaixo Ele voltou, mano Mano, pior que a A Jamile sumiu, pô Então, ele tava deixando os caras A Jamile tá aqui A Jamile desceu pra cá Eu acho que tá perigoso agora Porque se o Gordão acertar Ele vai ficar muito perto Ih, é o Gordão que tá desenhando Moleque, esse pau O Gordão ganha nessa E porra nessa daí, hein Mano, bicama Bicama Como aceita essas palavras Nagarix, Nagarix Quem será que vai ganhar? Nagarix ou Gordão? Mano, é ver a Jamile E desenhar, hein Talvez a Jamile suba um pouco, hein Se vir um bagulho fácil pra ela Se o desenho dela for fácil também Porque pode ser que o desenho dela Sem negar Ó, o Gordão já acertou Ó, a Jamile já foi pra segundo lugar, véi O Nagarix tava em primeiro Foi pra terceiro Muito ganho Ô, Nagarix Ih, ih Já tomou a frente Moleque, eu tô imaginando, mano Como é que deve tá o coração Desses menores que tá ali no top 3, tá ligado? Tipo assim Caralho, mano, porra Tô na frente Uma batida depois, tá atrás, mano Ó, o Gordão O Gordão foi pra primeiro Gordão, Gordão Gordão, 10 pontos Olha, o Nagarix nem reage, mano Olha lá O Nagarix só ganhou um pontinho, né Gordão está a 10 pontos De ganhar a partida Moleque, o Nagarix já deve tá agoniado nesse momento Eu confio no Nagarix Ó, o Nagarix Já acertou Ó, ó Mais três, mais três ele ganha Mais três ele ganha Ó, ó Não é o Gordão Se o Nagarix acertar rápido Ele ganha, hein Ele ganha Se o Nagarix acertar rápido Ele ganha Só precisa acertar primeiro que geral Ele só não pode ser um dos últimos O Jamil subiu Já não foi o primeiro Nagarix Já não foi o segundo Ih, não ganhou Ganhou, o Nagarix ganhou Ganhou, ganhou, ganhou Será que vão denunciar? Será que vão? Será que não vão? Já é ele O Nagarix campeão Então aqui o jogo foi muito difícil Então aqui o time a gente gostou muito Mas vamos buscar agora dos três pontos aí, né Aqui a próxima batalha é isso mesmo O Gordão ficou em quinto Ele tava ali em segundo praticamente, mano Ele conseguiu cair de posição Vai ganhar bufunfa menor Eu fiquei em primeiro quase a partida toda, véi Como é que pode uma porra dessa? Eu falei, pô, tá 240 pontos no geral Essa porra vai dar várias reviravoltas Pô, pior que ele ficou no pódio pelo menos Ficou no quinto Ele vai ganhar a caneca Alguma coisa assim Vou parar de compartilhar a tela aqui Agora é tudo aqui no meu celular Ó, ó Nagarix acabou de me mandar o Pix Logo eu falando do nervosismo que a gente tava, filho Pô, tava me tremendo todo Digitando a porra toda errada Demorei que o caralho pra digitar guarda-roupa, filho Transação de Pix realizada com sucesso Aí, ó Ver comprovante 400 reais aqui É porque tá tudo ao contrário na tela Ou não tá pra vocês Pra mim tá ao contrário Tá normal, normal É porque na gravação que eu tô fazendo da minha tela aqui Tá ao contrário Pra galera do YouTube vai ficar ao contrário Mas tá aí 400 reais aí pro Nagarix Fala aí, Nagarix Tem alguma coisa pra dizer, mano? Eu chitou, chitou Nossa, mano Desde a minha roda Os caras falando que eu chistei pra caralho Segundo Pix da noite agora Tamos aqui mandando pro segundo colocado Segundo colocado aqui, ó Trezentão Tô botando aqui, ó Tá vendo? Ih, tá pedindo pra eu tirar a foto pra mandar o Pix, ó Sem meme aqui, ó Tirei, tirei Nunca gastou tanto dinheiro, né? Foi Foi Terceiro colocado O terceiro é cem Não Ué É duzentos Aí, ó Duzentão aí pro Lucas Vai ver? Tá na mão, tá na mão, Lucas É isso, mano Tá na mão, Lucas Tá na mão, Lucas